Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, tô aqui de volta pra gente falar sobre o GTA 4 mais uma vez e vamos falar sobre o GTA 4 Mobile, a versão mobile pra celular. Há poucos dias atrás eu postei um vídeo falando pra vocês que o GTA 4 vai receber uma atualização esse mês pra PC, né, Xbox e tal, onde a Rockstar vai remover algumas músicas que ela perdeu já, né, expirou o contrato de licença de uso no jogo e ela anunciou que vai adicionar novas músicas, tá, músicas, eu esqueci do S, eu não falei no outro vídeo porque ela soltou essa informação depois que eu liberar o vídeo, entendeu, véi? Mas enfim, o que eu quero falar é, naquele vídeo vocês falaram bastante e me perguntaram muito, Pris, tem 29 Mobile, né, Pris, quando é que sai mesmo exatamente o GTA 4 pra Mobile? Já tô preparando meu celular pro GTA 4 celular, véi. Galera, calma, mano, vamos falar sobre isso. Aqui no canal, quem não viu, veja, tem um vídeo onde eu peguei os principais vazamentos, evidências de que a Rockstar tá trabalhando em uma versão aí do GTA 4 pra celular. Então veja esse outro vídeo e tire suas conclusões de lá, beleza? Lá tá um resumo das principais informações que a gente já tem sobre esse jogo e está sendo adaptado pro celular. Então veja esse outro vídeo. As evidências que já existem, né, que eu falo nesse outro vídeo que eu citei agora, são bem fortes, são bem sólidas, é verdade. Mas galera, o que eu vi de gente tendo certeza, afirmando que vai sair dia 29, não foi pouca. Galera, calma. A Rockstar não anunciou nada, ela não falou absolutamente nada. A única coisa que ela falou referente ao GTA 4 foi das músicas que vai ter atualização, mas a versão pra celular não existe nenhuma, nenhuma confirmação oficial de que dia 29, agora que o jogo vai fazer 10 anos, vai sair pra celular. Isso não existe. O que existe são aquelas evidências que estão no outro vídeo, assistam, mas não é nada confirmado, não é nada da Rockstar mesmo. O GTA Vice City, o Bully, todos saíram ali no dia que completaram 10 anos do seu lançamento, né, saíram pra celular. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que vai virar uma regra, sabe? Que o GTA 4 vai sair realmente dia 29 agora, de que a gente já pode esperar que vai sair. Óbvio que eu espero, óbvio que eu quero que saia. Quanto mais gente jogar, melhor. E é da hora você ter uma alternativa, um jogão como o GTA 4 pra celular. Eu não vou jogar porque meu celular não vai rodar, cara. Eu já sei que não vai rodar. Meu celular é muito chucha. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com esse vídeo é, Tenham cuidado com expectativas, porque pode ser que passe o aniversário do GTA 4 e ela não fale nada e não solte nada. Como pode que ela anuncie realmente dia 29. A gente tem aí outros jogos que, na minha opinião, seria assim, talvez mais viável pra ela, mais fácil. Vamos colocar entre aspas assim. O GTA Libre é de Seed Stories, o GTA Vice City Stories, que não tem pro celular ainda. Que são jogões, tá? Tem série aqui completa no canal, inclusive. Muita gente tá esperando isso, né? Que vá sair aí o Vice City Stories, o Libre City Stories, primeiro, antes do GTA 4. É uma das especulações. Mas não existe nada confirmado. O que a gente tem, eu já trouxe pra vocês e postei aí no canal. E vamos ter cuidado, galera. Vamos ter cuidado com essas expectativas aí, porque sabe como é que é a Rockstar, né? Ela é meio bipolar. Ela só dá atenção pra gente quando ela quer. Então, assim, se ela tiver boazinha de bom humor, ela vai anunciar antes, falar antes alguma coisa. Aí eu trago pra vocês aqui, tá? A gente entra no plantão ET. Não se preocupem que eu vou ficar de olho, vou ficar com a molesta observando tudo que a Rockstar vai anunciar aí. E se sair, eu vou trazer aqui, com certeza, um videozinho falando pra vocês que já está disponível e informações. Caso ela negue ou ela afirme que vai ter. Beleza? Então, vamos ficar aí de olho, aguardar as informações direitinho. Mas, de todo modo, dia 29, eu vou soltar um video aqui no canal bem mais aprofundado sobre o GTA 4. Deve ser um estilo de video que eu vou fazer de outros GTAs também, mas eu quero começar com o GTA 4 e vamos já aproveitar pra comemorar os 10 anos do game, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal. Dia 29, deve sair esse video, que é o aniversário do game, né? Convido a todos vocês, se quiser assistir, ativa aí a bichiga do sininho pra receber a atualização, a notificação, beleza? E é basicamente isso, galera. Minha opinião. Fiquem querendo, mas com cuidado, tá? Porque o Bach pode ser grande e a Rockstar é meio bipolar, como eu falei. Pode ser que lance, pode ser que não lance. E é sempre possibilidades. Então, vamos aguardar, cara. É melhor, na minha opinião. Vamos esperar ela falar alguma coisa. A gente se encontra, então, no próximo video. Não esquece de deixar aquela avaliação. Tem um comentário também. Se tu acha que eu tô errada, comenta aí, véi. Sinta-se à vontade pra expressar a sua opinião. A gente se encontra, então, no próximo video. Tchau.